Hoje nós temos início a festa social, mas antes da festa social nós continuamos com a nossa novena que estamos celebrando desde o dia 13 e vamos até o dia 21. Depois que terminar a celebração da missa, da novena, aí sim nós vamos dar início ao leilão de prendas e bandejadas. E esse leilão de prendas e bandejadas vai acontecer até sábado aqui na nossa paróquia. Lembrando que amanhã, dia 18, nós teremos a animação de Marco Túlio aqui na nossa festa para tornar um ambiente mais musical, mais leve, para que possamos nos confraternizar melhor. No domingo nós teremos o delicioso almoço, um almoço de confraternização aqui na nossa comunidade. Não esquecendo também no dia anterior, ou seja, sábado, nós teremos o passeio ciclístico a partir das 7 horas da manhã saindo aqui da Igreja Matriz. Na segunda-feira nós continuaremos a nossa novena, que é o encerramento, é o nono dia da nossa novena. Teremos leilão de gado e convidamos todas as pessoas que querem fazer a sua doação e também arrematar para contribuir com a igreja. E no dia 22 nós teremos, então, a grande missa solene com a procissão saindo da capela Nossa Senhora Aparecida e vindo, então, aqui rezando e cantando até a Igreja Matriz, onde nós vamos celebrar essa grandiosa festa em louvor e honra à Santa Rita de Cássia. Como que funciona, padre, para as pessoas quiserem participar do passeio ciclístico? Eles precisam procurar, então, a secretaria da nossa comunidade, ou o CRAS, onde eles vão fazer a sua inscrição. A inscrição, ela tem um pagamento que não é em dinheiro, mas sim em doação de materiais de higiene pessoal. Três produtos de higiene pessoal, então, você já está inscrito para participar do passeio ciclístico, ganhando, sim, uma camiseta, para ficar todo mundo uniformizado e fazer essa bela caminhada pelas ruas da nossa cidade. E como que está a organização, a expectativa para a festa hoje? Está todo mundo, assim, bem animado, empolgado, já estão sendo distribuídas as bandejadas para que o pessoal possa fazer. E a expectativa nossa é das melhores, porque, como a gente sabe, celebrar a festa do Padroeiro é um momento de graça, onde a gente vai agradecer, porque não basta só a gente pedir. Então, a gente precisa agradecer e também contar com a ajuda, a colaboração dos paroquianos, das pessoas de boa vontade que vêm participar, para, assim, construir uma festa cada vez melhor, bonita, onde a gente possa confraternizar e, ao mesmo tempo, rezar. Então, estamos felizes e animados com essa festa. Como vocês já podem perceber, a nossa praça já está cheia de barracas, para atender, então, o nosso público, para festejarmos bem esse ano.